Música Adivinha o que que eu treino hoje? Treino de glúteo. Vim aqui hoje na academia oxibólico. Ele vem aqui. Vem aqui. Tá onde, galera? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estamos nos treinos de glúteos com uma brava. Não vai dar. Não vai, não vai, não vai. Eu vou botar a dentição pra vocês. Não vai aguentar. Vou aguentar uma hora, quase tá. Agora ela vai colocar isso aqui no pé e não vai dar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Ela é marombeira raiz. Não é Nutella. Ela é marombeira raiz. E faz dieta. Ela é marombeira raiz. Treina a Vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. A gente vai começar com os exercícios isolados. Depois vamos pro murchasculares. Tudo pra glúteo. Foco glúteo. E aí você aumenta isso aqui. . 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 em cima, pé direto e pé lateral, ok? Obrigado. Agora eu quero respirar, enchei com a perna, vamos embora, sobe, tá? Aí, não giro o corpo não, giro o corpo não, giro o corpo dentro, aí, não giro o corpo não, vai, sobe, mais alto, eu perdi a cota, volta aí, volta aí, volta aí, vai. Em cima, viu? Em cima, em cima, a mão da 10, 1, tá tranquilo aí, tá tranquilo aí, 2, 3, vamos isolar o glúten máximo, depois a gente vai pro glúten médio, tá? E aí? Agora a gente vai pra um outro exercício no cabo, que agora estendeu na perna, tá? Galera, a gente acabou de sair de uma super falha, tá um glúte no cabo, a gente vai agora ali pra cadeira abdutora, depois dessa partezinha aqui do glúte. Eu vou deixar pra vocês a série todinha aqui no YouTube, os momentos principais, que é aquele porradão, vai estar lá no meu Instagram pra vocês, que eu vou deixar aqui. Fala sério aí pra eles. Agora a gente vai pra cadeira abdutora, são 100 repetições, faz aí. 100? 76? 7? 7? 8? 9? 10? Abre mais. 1. Obrigado. 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 20? 1? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 30? Abre mais. 10? Abre mais. Seis, sete, oito, nove, cinquenta, vai, dois, três e a brava, vai, sete, oito, nove, setenta, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, o bala foi batata doze, vambora, sete, oito, nove, oitenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, noventa, agora, dez, nove, oito, sete, três, cinco, quatro, três, dois, perdido, agora a mergulha, agora a mergulha, vambora, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, bora, vim, três, sete, oito, nove, vai, 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 um, dois, três, quatro, quero mais, cinco, quero mais, seis, dois, abre, oito, quatro, dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, sete, oito, nove, deu, Viviane, vem, ela foi beber água, tá levando três horas pra beber água, quatro horas pra beber água, falei, água tem três horas, há três horas atrás, mas os lutas estão fritando, e lá não volta, Viviane, vem, pronto, deu tudo certo, tá aqui, chegou, pronto, hoje, hoje, a gente vai conseguir aumentar isso, Vamos lá, rapidinho, você faz bem a elevação de quadril solta, ou só mesmo, aliás, só mesmo, é, eu quero conjugar isso hoje, tá bom? Estou nos perguntando, ele quer conjugar a morte, a morte com o peso, galera, a gente fez ali, 100 repetições, mais quatro falhas, com um tronco inclinado pra frente, então vim agora direto pra cá, eu vou deixar esses, esses pedacinhos que eu tô me ferrando lá no Instagram pra vocês, que ele gosta. Oi, tudo bem, olha só, foram 100 repetições na cadeira, doutora? Dignidade, postura e elegância. Foram 100 repetições que não tiveram dignidade, depois foram 5 de 20, ou 5 de 8, ou 5 de 10, eu perdi a conta, na verdade. Foi falha, aquele ali, você me ferrou. Foi falha, foi mais ou menos, foi mais ou menos, foi mais ou menos, foi mais ou menos. Não, é, pois é. Na cabeça dele não foi, mas ele tava puxando. E agora, glúten no cabo aqui, ó, estendendo a perna conjugado com a maravilha que é a elevação de quadril. Eu duvido que vai bancar, não vai, não vai, mas hoje a poupança aumenta. E ferrou todinho, mas eu não peço pra sair. Pode tá com a bunda doendo pra cá, mas eu não peço pra sair, não. Tá aí passando certo com o meu marido lá, lá. O Rodrigo tá bonito agora, legal, tá puxada aberta, tá puxada aberta agora, pela frente, vamos fazer 4 e 15. Prito, tá aí, Igor, tá suando. Vamos fazer agora a luta no cabo, vamos segurar 10 na isometria, executar 15 repetições e segurar 10 na última. Depois vamos pra elevação pélvica aqui, ó, 20 repetições, bombiando 2 em cima. Vambora, frita o segundo, vambora. Segura 10, vai, bom, parou, 2, 3, deixa a perna, 6, 7, 8, 9, 10, que executa 15, lá atrás, 2, 3, 4, Melhor, melhora, viu, 5, tá nele, 6, 7, 8, 9, 10, vem, 1, 2, 3, 4, segura, 10, 9, 8, 7, 6, 5, Prodex, 2, 10, vieux, 4, segura, 10, 1, 2, 3, 4, segura, 10. 가서 pra cima tensão,uster 11, 2, 3, 2, 3, 4, segura 10, 5, 6, 6, estende, 8, 9, 10, Esqueceu, contradiu nesse aqui, para você, 4, 2, fica com cabeça aqui 8, 9, 10, feIXA, 5, 6, 7,dragon, 5, 6, 7, desem, 6, 7,uer Danso, norma 6, disasters rack,én, 7, Três, fica. Dois, fica. Dois, segura dez, toque. Oito, sete, seis, estende. Três, dois, deu. Um, dois, desce. 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 Um, dois, seis. Um, dois, em cima. Obrigado. Nove. Um, dois, desce. Um, dois, desce. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Três. Vambora. Quatro. Melhora. Cinco. Melhora. Seis. Fica comigo. Oito. Fica comigo. Mais dez, querido. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois. Nove. Deu. Postura, dignidade, elegância. Postura de novo. Postura duas vezes, por favor. Três. Vambora. Próximo. Vambora. É, ó. O pessoal fala muito de falha hoje em dia, né? Então. Falha leve não tem a menor graça. Falha leve não me interessa. Não. Vamos fazer a falha pesada aqui agora. Tá? E é isso. Sumou. Vambora. Vem. 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 Vai. Tenta. Vai. Um. Dois. Cabeça alta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Descimento. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Dez. 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 Quatro. Dez. Vem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Deu. Fica comigo. Quatro. Dois. Deu. Toma. Vai. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, pegou, hein? Três, dois, deu, solta. Exato. E criou a elegância. Valeu, galera. Foram cinco séries dessa. Trinta repetições, cinco segundos de intervalo, mais trinta repetições. Tá, e foram cinco dessa. Sem comentários, só for sua parte. Obrigado. Galera, esse foi um dia de treino de glúteos que eu passo, que é localizado, né? Sempre finalizando com o índio articular, que é como o Leonidas gosta de trabalhar. Eu aprovo assim demais. Pra mim não é só treino localizado, não é só um monte articular. É o que cada um precisa. Eu preciso dos dois, então eu faço os dois. Estou aqui a sorteira. Declarei vocês no vídeo desse. Acompanhe aqui. Segue nas redes sociais. Um beijo pra vocês. Obrigado, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.